Salve estás Limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração Mais algo que a luz Pois te limpo Do sangue eficaz Vive sempre ao lado Do teu Salvador Pelo sangue Que mana da cruz Do pecado Pois te sempre vencedor Como foi teu bendito Jesus Salve estás Limpo estás Pelo sangue de Cristo Jesus Tens teu coração Mais algo que a luz Pois te limpo Do sangue eficaz Verás roupa branca Quando vier Jesus Pois te limpo Na fonte de amor Na fonte de amor Estás pronto Estás pronto Pra seguir ao céu De luz Pelo sangue Purificador Salve estás Limpo estás Pelo sangue De Cristo Jesus Tens teu coração Tens teu coração Mais algo que a luz Pois te limpo No sangue eficaz Cristo hoje Da pureza e muito poder Vida aos olhos Vida aos olhos Vida aos olhos Na cruz do Senhor Pela fonte Sai Que te enche Que te enche de prazer E te farta De vida E vigor Salve estás Limpo estás Pelo sangue De Cristo Jesus Tens teu coração Mais algo que a luz Pois te limpo Do sangue eficaz Pelo sangue eficaz